Eu vi um comentário, concordo, o problema de ficar travando o level é que vai chegar uma hora que o boneco ficar travado pedindo o level E vai demorar tanto pra chegar nesse level que o boneco vai ficar estagnado semanas sem evoluir Cara, eu acho que essa parada de travar o level, sempre quando eu falo, gera uma discussão, né? Mas eu acho que isso é muito relativo, pô O Rivotril saiu do 120 por 130 em 5 dias E se ele fosse sair hoje do 130 por 140, ele ia gastar mais 5 dias Por quê? Porque ele é um boneco forte que ele faz praça 10 Ele vai fazer a frenesi do 11, da praça 11, tá ligado? Ele vai pegar XP muito rápido Ah, mas no 150 a mais não tem ninguém travado, mano Se você bater o 150, a galera tá upando Às vezes parece que tá travado, é porque o cara tá em pelego e o cara não tá se preocupando com XP Porque você se preocupar com XP em servidor de guerra é complicado, né? Você perde muita vida, tá ligado? Mas tem que ficar ali se preocupando, tem pelego que você tem que divar Você precisa ficar dependendo de réis, pra não perder lá Então, tipo, tem gente que fala Mano, quando o servidor não tiver mais de boa, eu não vou upar não Agora, o cara que é 150 a mais, não acredito que ele tenha de level travado não É porque do 151 pra frente, a galera falou que pra pegar a level é complicado Toda vez que eu falo sobre isso, gera uma polêmica Porque os haters que querem que a gente upe, fica puto, né? Mas eu tenho uma concepção sobre o jogo Essa é a minha visão, não é a minha verdade verdadeira É a minha opinião Então, na minha opinião, não adianta você ruxar level se a progressão do boneco não acompanhar Entendeu? Porque, por exemplo, o servidor que eu tô agora Você pega o Pícola É um boneco com 151, tá ligado? Tá lá morrendo, não dá nem dano no Rivotril Aí você pega o Ares É outro boneco, 155 Tá lá, não dá nem dano no Rivotril Mas, tipo assim, o cara tem 25 levels a mais Diferente Tem boneco que tem 155 ou que tem 150 Que dá muito dano no Rivotril Por quê? Porque o cara não o pôs só o level Ele deu a progressão Eu acabei de morrer pra demoneta lá, pro Seven Mas é um boneco que ele não puxou só o level Ele puxou o level e a progressão Não, eu acho que, tipo assim Eu acho que se você bater o 140 Você tem que ruxar direto, tá ligado? Você tem que ruxar direto Aí não tem como você parar A questão é que o que te trava o level não é você É as guerras que você tá, entendeu? Eu acho que o pensamento de todo mundo é esse, mano Todo mundo pensa dessa forma O cara não tá com o level travado porque ele quer Acima dos 140 É porque ele tá no scan Então se torna difícil Esse boneco aqui, ele é um boneco fora do padrão Ele é um boneco que, por exemplo, quando ele for fazer level Ele vai fazer a praça 11 Ele vai fazer o anti-demônio da 10 com muita facilidade Quando ele libera os outros mapas Ele vai farmar nos últimos mapas com muita facilidade Então ele não vai ter problema em pegar XP Nenhum, até o 140 ali A galera fala que depois do 151 Que o XP começa a ficar pesado Então eu acho que do 151 em diante Aí sim, aí ele começa a sofrer, tá ligado? Os pacotes mais fortes de Nightcrow Não estão disponíveis em real Mas agora você pode adquirí-los E ainda com desconto São mais de 300 tiros de montarias Mais de 100 buffs PVS Mais de 100 buffs PVPs São mais de 300 tiros de visual de arma De 13 a 27 mil diamantes Tudo isso num preço muito mais acessível Trovax do Mira para o Nightcrow Nos auxiliando em sua progressão Acesse o link do Discord na descrição E garanta logo o seu pacotinho com desconto